Olá, primeiro ano! Bem-vindos para mais uma videoaula aqui no canal da Tia Rosa. E hoje o nosso assunto é gestos e símbolos. Os gestos vêm para transmitir o que queremos dizer, mesmo sem o uso das palavras. Gestos e símbolos são meios de comunicação que usamos no nosso dia a dia, expressando assim nossos sentimentos, como o de alegria, tristeza ou raiva, assim como outros sentimentos e emoções. Antes de saber falar, já sabíamos nos comunicar por gestos, ruídos ou expressões. Mas, os adultos, mesmo sabendo falar, utilizam algumas expressões. Vamos agora pensar em algumas. Como você pode notar olhando estas imagens, você percebe que há imagens que dispensam o uso da palavra. Exemplo, polegar para cima. O que quer dizer? Pense. Polegar para cima diz a você que está tudo ok, que você pode. E este sinal? Este sinal indica que não pode. Este sinal indica que é preciso fazer silêncio. Muitas vezes, só de olhar o sinal que a pessoa está nos emitindo, descobrimos o que ele quer dizer. Lembrando que, tanto os animais quanto as pessoas, são capazes de emitir sons e gestos. Os animais, por sua vez, embora não falam, têm formas sofisticadas de comunicação. As baleias, por exemplo, emitem um canto prologado que atravessa os oceanos. Os cães conseguem não só se comunicar entre si, mas também com os seus donos. As crianças pequenas também se comunicam, antes mesmo de saber falar, por gestos, ruídos e por expressões. Observe. Porém, não só os gestos que expressam o que queremos dizer, ou saber, os símbolos também. Observe comigo a esta placa. O que você acha que ela está a dizer? Ela não precisa falar para dizer que aqui é proibido estacionar. Esta placa nos diz que aqui é proibido andar de bicicleta. Não é possível pedalar neste local. E esta placa? Esta placa nos indica que há banheiro masculino e feminino. Quando você ver esta imagem, ela indica a você que aqui é o banheiro masculino. Esta imagem indica a você que aqui é banheiro feminino. Mais uma placa. Nesta placa, ela nos proíbe buzinar. Não é possível fazer barulho de buzina aqui. Muito interessante, não é mesmo? Você percebe o quanto placas e símbolos falam com a gente o tempo todo? Vamos agora falar um pouco sobre a coleta seletiva. Que também é uma forma de comunicação por símbolos. Encontramos estas latas nas ruas, colégios, pátios... Cada lata tem a sua cor. E para cada cor é possível depositar um tipo de material reciclável. Ou seja, o lixo. Vamos aprender com bastante atenção o significado de cada cor. E assim fazermos direito quando estivermos fora de nossa casa. Atenção! Lata amarela. Lata amarela. Nela colocamos metal e alumínio. Lata azul. Para papéis. Assim como cadernos, jornais, papelão. Lata vermelha. Colocamos assim todos os tipos de plástico. Lata verde para todos os tipos de vidro. E a lata marrom para materiais orgânicos. Ou seja, restos de alimentos. Devemos saber que a palavra lixo hoje em dia é pouco usado. Usamos mais falar materiais recicláveis. Porque tudo hoje em dia é aproveitado. Então turminha, saiba que a nossa principal maneira de se comunicar é a fala. Porém, podemos nos comunicar sim. Através de gestos e símbolos. Atividades. Com a ajuda da mamãe ou de algum familiar, escreva em seu caderno qual o sentimento que cada carinha dessa escreveu. E o que está a dizer a você? Atividade número 3. Desenhe latas de lixo. Ou seja, materiais recicláveis em seu caderno. Colocando também os significados de cada uma delas. Não se esqueça de enviar foto da sua tarefinha. Beijos e até a próxima aula. Tchau! Ah, se inscreva no nosso canal. Tchau! 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 Tchau!